Segundo tipo de tumor mais comum no Brasil, atrás apenas do de pele, o câncer coloretal atinge o intestino grosso ou reto. A doença é lembrada este mês pela campanha Março Azul e tem 90% de chance de cura quando é detectada precocemente. O diagnóstico pode ser feito a partir de exames clínicos, laboratoriais, endoscópicos ou radiológicos. Alguns dos sintomas que podem indicar câncer coloretal são sangramento nas fezes, massa ou dor abdominal, perda de peso, anemia e mudanças de hábito intestinal. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, é que no triênio 2020-2022, cerca de 20.500 homens e 20.400 mulheres tenham a doença diagnosticada a cada ano. Entre os fatores de risco estão idade igual ou acima de 50 anos, obesidade, ingestão de alimentos gordurosos e industrializados. Para prevenir o câncer coloretal, é importante evitar o consumo excessivo de carne vermelha e de alimentos defumados como salsichas, mortadela, linguiças, presuntos e bacon. Adotar uma nutrição balanceada contribui para o bom funcionamento do intestino e o controle do peso corporal. Da Rádio 2, siga Eich Maier.